Fala aí galera, beleza? Pokémon Brasil na área trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje a gente vai trazer um unboxing aqui muito especial A gente vai abrir a box Criaturas Noturnas, né? Que é essa caixota aqui que eu comprei Porém, tipo, é gigante e não cabe na câmera, acho que aqui coube até Então eu vou estalar meu dedo e quando eu voltar eu vou tirar tudo da caixa, beleza? Então aqui, ó Bom pessoal, tirei tudo da caixa, então aqui, ó, estão as coleções que vem pra gente abrir Temos aqui o Universo Marvel, Revolução Tática, o primeiro vídeo de Battle Sims do canal Poderes Ocultos, Múltiplas Identidades, Invasão Cósmica, Iniciativa Vingadores e Ascensão e Queda Né? Essa aqui é coleção em ordem, então o primeiro foi o Universo Marvel, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Então, eu vou abrir aqui em ordem pra ficar mais bonitinho Mas eu também vou mostrar o que vem nessa caixa, né? Com certeza E velho, esses boosters que vieram, meu amigo, que show, hein? Show de bola, hein? 7 boosters pra gente abrir Eu tô resunjeado de abrir, tipo, 7 boosters de uma coleção diferente, entendeu? É muito louco, mano, muito louco Beleza, botei aqui em ordem pra ficar mais bonitinho Beleza, então a gente começa aqui pelos dadinhos que vem Aqui a gente tem os dados de escudo Gostaram do cenário no fundo novo? Os Vingadores ali? Show, né? Não dá pra ver, mas ali, bem na ponta, quem tá ali é o Thanos, ó, que da hora E aqui a gente tem o dadinho, outro dadinho de escudo Aqui, Battle Sims Eu acho esses dadinhos muito massa, véi Esses daqui são os melhores que veio naquela box do Homem-Aranha Que foi o primeiro vídeo Vocês tão acompanhando o Meio dos Heróis? E aqui temos as cartas exclusivas desse produto Que, na minha opinião, são maravilhosas Que é o Blade, né? O Blade, se eu não me engano, ele é um vampiro que... Opa, bati aqui Ele é um vampiro que caça vampiros, né? Então aqui o Blade O Eric, né? O nome dele é Eric Brooks A gente tem aqui o Drácula Ah, desculpa, o poder do Blade aqui é subjulgar o mal Lembrando que a imagem está boa, então se você quiser parar pra ler Fique à vontade Ah, o Drácula Temos aqui... Os dois tem 4 barra 2, né? 4 de coração e 2 de escudo O poder dele é o poder do vampiro E temos aqui a tumba do Drácula, né? Uma carta aí de suporte Eu achei que podia ser um cenário, né? Mas ele tá o Blade Cara, eu tô apaixonado por Battle Sins Sem zoeira As cartas tem uma qualidade absurda, né? E por causa das vendas acabaram que pararam de produzir, mano Mas você ainda acha na internet pra comprar Então aproveita que tá barato e compra Beleza, coloquei aqui então os nossos boosters em ordem Lembrando que como são um de cada coleção Eu vou querer guardar Porque nenhum desses aqui é de Confrontar Acnidio e Forças Estelares Que é os boosters que eu vou trazer aqui no canal Então vai ter muito unboxing Então o primeiro aqui é Universo Marvel Aqui a gente tem o Doutor Destino Na capinha do booster Então vamos lá A gente já entendeu como é que funciona a manha, né? Cara, eu tô com medo de acabar a bateria, velho Nossa, vai ser muito triste isso acontecer Eu já peguei a manha dos boosters, mano Eu quero uma ultra rara Eu quero uma ultra rara Vamos lá Até agora a gente só abriu super rara Vamos lá Habilidade Buscar refúgio Jogar objeto Demolidor 4 de coração e 1 de escudo Seu poder é o radar Agente da shield 1 de vida e 0 de escudo Seu ataque é o poder armado É poder armado? Ataque armado Habilidade cicatrizar Olha o Logan aqui, Wolverine Electra Tem um filme horroroso Mas tem 3 de coração e 1 de escudo E Nossa rara foi um cenário que é o fogo cruzado Aqui tá uma máquina de combate, né? Cadê ele? Olha ele aqui, ó Olha ele aqui Da hora Agora vamos para evolução tática Já abri booster No canal dessa coleção Não veio nada Aquela vez Então tomara que a gente tire alguma coisa aqui, né? Porque os rates que eu vi da box dos Battle Sins Cara, é um rate bem positivo As boxes vêm muito boas Né? Eu acho que pelo menos alguma vai brilhar Né? Possível Pano magistral Obviamente vai ter que ter o Capitão América Metralhadora Reparos provisórios Atacar e espionar Aqui é o Senhor Fantástico, né? Opa Rompante e hipersônico É uma habilidade Tivemos o Bruce Olha o Bruce e o Banner aí Que vira o Hulk Maravilhoso 1 de coração e 0 de escudo Aff E a nossa rara aqui foi uma habilidade roubo de ideias Não brilha, não faz nada Ô pai Até agora esse aqui tá sendo o pior produto, hein, mano Em questão de loot Porque em questão de, tipo, ser o mais bonito ele tá ganhando De boa, mano Vamos lá Terceira coleção aqui Poderes ocultos A Mística Acho que essa aqui é a Mística Cara, a Mística é muito gata, né, velho Nossa, isso aqui vai ser difícil de abrir sem rasgar, hein, mano Mas eu vou fazer o possível Pra não rasgar esse booster Porque, cara Tem um só de cada Eu não quero rasgar Essa coleção é muito bonita Deixa eu puxar aqui Acho, mano Medo de bater na câmera Medo realzão de bater Tá, essa aqui dá uma leve rasgada Mas nada demais Depois eu arrumo Então tiramos aqui o Falcão Três de coração e um de escudo Cenário Contra-espionagem Outro cenário Invasão secreta Com essa arte maravilhosa Justiça Quatro de vida e dois de escudo Seu ataque a Gavinhas Série cinéticas Speedball Ele tem três de coração e um de escudo Entrave temporal E... Meu Deus do céu Mistério E ele brilha Uma super rara Quentin Beck Cara, muito foda A técnica dele é a técnica de dublê Eu não li a técnica dos outros, né Mas tiramos uma super rara Ele já tá E isso aqui é um vilão do Homem-Aranha E eu quero ter todos os vilões do Homem-Aranha Então isso aqui brilhando, véi Nossa Vamos lá Múltiplas identidades Todos os peróis tem Cara, que medo real De acabar a bateria da câmera, véi Não acontece isso não, por favor Ó, esse aqui abriu de boa Esse aqui até agora foi o booster mais bonzinho Lavagem de dinheiro É um cenário Impulso hábil Ó o Miles Morales aqui Peter Parker Da hora Fotos reveladoras A habilidade dele é um coração e um escudo Graviton Ele tem a habilidade de gravidade alterada Três de coração e um de escudo Rocha Lunar Quatro de coração e um de escudo Manipular a gravidade Capturar Mutante É uma habilidade E... Uma incursão surpreendente É uma habilidade que não brilhou, não fez nada Beleza Mas cara, já tirei o mistério Valeu muito a pena Mistério é muito louco, véi Vamos lá Booster de invasão cósmica Eu já abri booster desde quando eu era menor Tipo, quando eu fui viajar pra Florianópolis Estava vendendo umas cartas da Recreio É, um negócio da Recreio com Com esses bagulhos aqui, mano Daí, tipo Eu tô vendo se vê alguma outra rara Tô curioso Vapor Quatro de coração e um de escudo Gás ácido A habilidade dela A habilidade aqui O focar Focalizar alvo Um cenário Combate ao crime Com essa arte Maravilhosa O Loki Ó o Loki aí, pô O Loki Aí sim, mano A habilidade dele é muito boa Trapaceiro Eu? Véspera do julgamento Ó a cabeça do Galactus aqui, véi Tô em choque Destruidor Cinco de vida e dois de escudo A habilidade dele é invocar o pé de cabra Ah, acabou Ah não Mais uma super rara Velho Olha isso Não dá pra ver direito o brilho Mas esse aqui é o Blastar Eu não sei de quem que ele é vilão Mas o golpe dele é bastão de controle cósmico Beleza A gente até hoje não viu nenhuma ultra rara Mas super rara Eu já tenho bastante, cara A gente já tirou duas nesse vídeo Tá, agora em questão de loot Eu acho que esse aqui foi o melhor Penúltimo booster Iniciativa Vingadores Acho que esse aqui é o Gabriel Marqueiro Né? O único que faltou pra me completar Bendita das latas Vocês tão vendo ali a tra... Ai, outro que rasgou, véi Ah não Aí você tá de brinques Ó Tá vendo? Aí você tá de muito brinques É, esse aqui não vai dar pra salvar não, véi Dane-se então Dane-se Resistência extrema Cenário Chamas de Faltney Habilidade Mr. Hyde Cinco de vida, um de escudo Habilidade dele é a fórmula secreta Flama Três de vida, um de escudo Habilidade dela é o micro-ondas Meu Deus Caraca Era de Ultron Show de bola Transcedência Essa aqui é a Wanda, né? A Feiticeia Escarlate E... Um Corrisco Um Corrisco Mé Grande bosta E vamos lá Último booster Ascensão em queda E olha quem tá na capa O fucking Odin, mano Ele é o pai do Thor e do Loki Esse cara é brabo demais Esse cara é muito brabo Imagina tirar o próprio Odin, mano Seria louco demais Eu quero muito A gente não tirando uma super rara, né? Que triste Mas tudo bem Temos aqui Pacote de surpresa É uma habilidade Reunião de guerreiros É um cenário Da hora Meio cenário Habilidade de Leandro na mosca Três de vida e um de escudo Investigação paranormal Manobra veloz A Capitão Marvel Que louco Da hora Gostei Ninja do tentáculo Dois de coração e um de escudo A habilidade dele é uma emboscada Emboscada interplanetária Mas eu achei muito foda Porque tem o Thanos aqui, ó Dá pra ver que é ele E é isso Acabou as cartas Foi legal Aqui estão as nossas cartas Que a gente tirou as cartas comuns Incomuns e raras Normais E o loot final Foi isso aqui Né? O Blade O Drácula A tumba do Drácula Tiramos aqui o Mistério Que é um vilão do Homem-Aranha Então já gostei E o Blastar Que é outra super rara E parece tipo um demônio gigante Ele é da hora, véi Gostei Mas a minha carta favorita Com certeza é o Blade, mano Gostei demais do Blade Tá incrível nessa carta E é isso, pessoal Vou finalizar por aqui Deixe seu like se você gostou Inscreva-se no canal Ative o sininho O canal dos meus parceiros Vai estar na descrição Vou finalizar por aqui, pessoal Até o próximo vídeo Valeu Falou, galera Fui Fiquem com Deus Tchau Fui